Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que eu diria Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as toriças Que você diz nestas horas Já tentei mas não consigo Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado O medo amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Sempre chorando Um abraço Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido O vestido verde O vestido verde O vestido da mulher amada Tem muito valor Aquele recinho do vestido Aquele recinho do vestido Homem dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrou que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Vão chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Aquele abraço ao amigo José Único Ao amigo Geraldo da gravadora Gema de São Paulo Obrigado pelo apoio Se quiser Fumar eu fumo Se quiser Beber eu bebo Não interessa a ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando o mesmo ar E hoje por ciúme Ou por despeito Acha-te como o direito De querer me humilhar Quem és tu Quem foste tu Não és nada Se na vida Foi errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim morresse também Se eu errei Se eu errei Se eu errei Quem és tu Quem foste tu Não és nada Não és nada Se na vida Foi errada Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morta Pra mim morresse também Quem eu quero Quem eu quero não me quer Quem me quer Mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Passo as noites recordando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda Quem me quer Quem não me quer Onde andará Que será de suas vidas Da minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se esse fosse o outro Que eu amo tanto E não me quer Faço as noites recordando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda Quem me quer Quem não me quer Onde andará Que será Que será De suas vidas Da minha vida O que será O que será Não sou capaz De ser feliz Ao lado de um amor qualquer Ah, se este fosse o outro Que eu amo tanto E não me quer Essa música eu quero Dedicar A toda a galera De Imperatriz Maranhão Minha terra natal Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito De me abraçar Esse seu jeito De olhar pra mim Foi que fez com que Eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Pode tudo se perder Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo vira contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto É por você Que canto Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu o meu quarto e o meu coração São azuis São azuis São azuis São azuis Verdes negros Verdes negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanhecer o dia Só não vou embora Onde estão aqueles olhos Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu o meu quarto O meu coração São azuis São azuis São azuis São azuis Verdes negros Eu não sei São castanhos São castanhos Aqueles olhos São azuis Que eu amei Meu amigo Meu amigo Chico Brasil Por favor Meu amor Escuta Aqui fora existe alguém Que transmite Que transmite um mais puro amor Em canções Pra você meu bem Esta noite Eu não me demoro Quero apenas Quero apenas matar saudade Cantarei Uma única vez Pra sonhar De felicidade Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Na janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Venha ver Meu amor A noite Essa luz Que se acendeu Nesse instante Eu penso que o mundo Foi criado Pra você e eu Por favor Meu amor Atenda O pedido De um sonhador Abra agora A janela E ouça A canção Do mais puro amor Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto De tanto amar Eu te amo Por Deus Eu juro Aqui fora Agora confesso a cantar Da janela Você pode ver Que eu canto Que eu canto De tanto amar Sinto que é grande A tristeza Intenso inverno O meu destino O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão A solidão A amargura Despreza E mais nada Vou lamentando A sorte Que a vida Me deu Vou caminhando Tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Agora me odeia Sinto a cruz Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão Amargura Amargura Estreza E mais nada Vou lamentando A sorte Que a vida Me deu Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão Amargura Despreza E mais nada Vou lamentando Vou lamentando A sorte Que a vida Me deu Essa música Eu quero dedicar A minha mãe E a todas as mães Do Brasil O dia em que sai de casa A minha mãe A minha mãe Me disse Filho Verde Sua mão Em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai Eu sigo Em meus pensamentos Sem grande necessidade Com minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrair E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Me abençoar Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada perna que eu iria pôr no pé Sei que ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais sairia Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Ao me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar 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 Eu te vejo Te vejo Em cada sonho Que eu sonhar A distância existe Existe o desejo De trazer de volta No ar O mais Que eu tente aceitar Não consigo A saudade é demais Quem vai Não volta jamais Então finge Esquecer Mas O meu coração Não O amor É feito flecha Que acerta Uma vez só E ninguém mais pode arrancar De repente Atinge Em cheio O peito E Pra sempre Ali Vai Morar Por mais Eu tente aceitar Não consigo A saudade É É Demais Quem Vai Não Volta Jamais Então Finge Esquecer Mais O meu Coração Não 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 Por mais Eu tente aceitar Não consigo A saudade É demais Quem vai Não volta jamais Então finjo Esquecer mais O meu coração Não Não E essa vai especial pra todos os caminhoneiros do Brasil Ando devagar Porque já tive pressa O que Já chorei Demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe O que Só leva a sentir De que muito pouco eu sei E nada sei Põe-se ter as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho Como um velho Boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada Eu vou Conhecer Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada sede Carrega o dom De ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Ando devagar O que já tive pressa E leve esse sorriso O que já chorei Demais São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve os sentimentos O nosso amor Está magoado Mas eu tento Da vida A minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo De perder você Que amo Me faz tão fria Indiferente A situação Eu confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor De um quarto escuro E o meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci Você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Plata e ponta e arpa Apostadores Apostadores Da nossa grande dor Penta de amigo Que aplaude E nos devora Só o mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar essa muralha E receber das luz divinas Um troféu do amor Eu confessar Renunciei Você De tanto Louco amor Mesmo Morrendo Sufoquei A minha dor De um quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci Você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Um abraço Ao meu amigo Hélio Amaral Ao DJ Clodomi E toda a galera Do estúdio Juliette Produções Imperatriz Maranhão O sol chegou Tão atrevido Penetrando na coxina Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Te aproximo Ponho meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo Devagar Suavemente Vejo seu rosto Para não Te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixo aqui Meu coração E no meu carro Me acompanha Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto No retrovisor Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Tenho que te esquecer Tenho que te esquecer Tenho que te esquecer De novo Vê Vamos lá Beleza Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri